Alô galera do meu canal, Juninho Gonçalves, estou aqui dando aula de moto para a Chiara, instrutor aqui ó, no cerrado, no sertão, a paisagem aqui galera ó, ó a minha aluna. Eita menino, Maria Bonita e Lampião aqui no Ceará. Ai, arrocha, devagarzinho, devagarzinho, que é a tua primeira aula. Estamos passando aqui na Pedra do Urubu, hoje eles não estão aqui não, mas tem dia que a gente passar aqui e não está cheio de urubu. Eita, as estradas não é muito boas não. A concentração da pessoa dirigida, olha para frente, olha para cá não, deixa que só eu gravo. Olha para a estrada. Entendeu? Pois é, galerinha do nosso canal. Lembrando que dia 25 tem live do Austin, vamos montar aquele cenário, vamos dançar aquele piseiro, eu e ela, a maravilhosa aqui ó, Chiara Hills. Olha só a Chiara Hills mesmo. Muita concentração que a gente está passando numa buraqueira danada. Aqui para a caia, daqui para ali. Aqui a boca dela pega no freio e eu já dou um beijo, ela pega no freio e eu... Está de primeira ou segunda, amor? Primeira. Primeira? Ah, então está de boa, ela já sabe dirigir moto, gente. Já vai segurando essa buraquinha aqui. Vou tomar minhas cachaças, vou tomar minhas cachaças. E ela que vai dirigindo. Abaixa uma marcha, abaixa uma. Abaixa uma marcha. Abaixa uma. Abaixa de primeira. Ai, 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 ai. Devagar, quer curva. Nas curvas tem que ser devagar, tem que ser só na maciota, nas curvas. Você disse que eu passei uma marcha sem segurar a embreagem, tu acredita? Não pode passar marcha sem segurar a embreagem, porque aqui é bis, aqui não é carro. É bis, né? Não, aqui é moto, aqui não é bis. É bis, aí é professor. Eita, o Ceará, olha a serra, onde é que tem serra, papai? Deixa eu mostrar a vista. Aí, galera, ó. Eita, o lugar bonito, menino. Estamos descendo uma ladeira muito perigosa. Perigosíssima essa ladeira. Vamos fazer uma curva devagar. Porra, devagar. Acelera, Schumacher. Relâmpago Marquinhos. Crazy Frog. Eita, menina, agora para. Olha o trator vindo ali. Não, 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 não. E até eu me caguei agora, porque eu morro de medo disso ali. Pega na embreagem, pega na embreagem. Para, vem aqui na grama. Na grama. Vai mais um pouquinho. Não, não dá para passar ali. A gente parou aqui, paramos, porque aqui era ter medo. Eu morro de medo de trator. Olha os meus cabelos, lindos. Tá vendo o trator ali, não, o trator grande. É grama, o trator. Aí, ó. Aí nós ficou com medo de passar. Vai que a Kiara joga nós bem ali. Deus me livre. Como é que eu vou dançar a piseira? Acelera. Vamos ver se ela passou na habilitação aqui. Acelera, amor. Acelera. Acelera e sai. Baixa a marca. Baixa tudo. Baixa. Aí vai. Acelera. Sem gol. Acelera. Acelera. Vai saltando. Acelera. Ah, moleque. Passou na prova. Nota 10. Só uns... Ela dá uns arrancadas aqui que eu penso que vai empinar. Tem hora. Vai. Oi. Honra. Sai-me de cima de mim. Opa. E todo mundo cumprimenta todo mundo na rua. Pense numa rua. Cada prédio. Só natureza, papai. Oxigênio do melhor. H2 pros pulmão. Eu sou H2, meu. Red Tech tchau. Ai, 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 ai. Vai, me disse no banheiro. Ô, esse é o buraco.